Já tá vendo aí o garoto Neymar, Pacaemun inteiro agora pedindo o garoto Neymar. Wagner Mancini atende a torcida do Santos. Mancini conversando com ele aí, ó. Chegou o dia, dá pra traduzir o que você tá sentindo agora? Tô muito feliz e muito ansioso. Muito feliz e muito ansioso pra fazer a estreia como profissional do Santos. Camisa 18, Neymar. Renovou o contrato até 2014 com o Santos. Uma multa recisória de 30 milhões de euros ou 90 milhões de reais. É o que vale o garoto Neymar, a aposta do Santos. Completa aí o seu raciocínio a respeito da entrada do garoto Neymar que tocou na bola aqui pro Luizinho. Olha aí o Neymar. Aí o menino que vale ouro. Mattson. Neymar. A 0 a 0 aqui no Pacaemun. Ele aplicou a fita, levantou, tocou no travessão a bola do Neymar. Não sei se ele quis bater pro gol, mas a bola toca no travessão. A gente tá mostrando de novo, ó. E depois... Aí tá marcada a falta do Neymar. Sport TV é o canal campeão. Hoje, pelo Campeonato Gaúcho, tivemos o Internacional fazendo 4 a 0 no Veranópolis. Neymar. Germano. Rony. Pera ali o Germano. Neymar. Vamos, Matinho! Vamos, Matinho! 1 0 pro Santos, gol do Rony. Rodrigo Souto ajeitou pro pé esquerdo, colocou na área. Neymar! O garoto se atrapalhou agora. Neymar tá ali pela esquerda, bola tocada pro garoto Neymar. Mattson tá querendo o jogo atrás. Rodrigo Souto. Aí o Mattson, Rodrigo, Roberto Brum, Neymar, tudo de primeira. Aí o Neymar, falta dos ângulos. E uma coisa já dá pra dizer sobre o Neymar, né, Jota? Não sente. Não sei se vai virar jogador, se vai ser o craque que se espera dele. Mas entrou como se tivesse batendo uma pelada no quintal de casa, né? Partiu. Mattson. Neymar. Bola pro Mattson. Se vira ali pela esquerda. Bola bateu no Dedê. Rodriguinho tocou e já foi lá na frente pra receber de volta. Prendeu ali o garoto Neymar. Luizinho. Já tocou aqui pro Neymar. Pará passou, ele tocou, Pará chegou, conseguiu colocar na área. Rodrigo. Boa bola. Boa bola. Neymar. Se arruma por ali. Tentou fazer o passe pro Rony. Paulista ao vivo. Sorteado de um médico do oeste. Tirou o Neymar. Que tá com a bola agora. Ele tocou pro Triguinho. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Que beleza o toque do Neymar pro Triguinho, né? Que tinha tudo pra fazer o segundo gol. Dá uma olhada aí, ó. Ele tirou do goleiro, mas o goleiro saiu bem também, né? Mas o Matos é o homem do jogo. Aqui ele corre. Olha o Neymar ali pelo meio, ó. Vai chegando. Vai chegando. Tem mais um pela frente. Tinha muita gente depois, né? Não é um jogador tecnicamente brilhante, né? Vai com a bola o Pará. Na frente pro garoto Neymar. Vai encarar o marcador ali, que é o Dezinho. Aí indo o Neymar. Prendeu. Tocou pro Pará. Finalzinho de jogo aqui no Pacaibu. Santos 2x1. Olha o Neymar prendendo a bola aqui pelo lado direito. O Pará já estreou sob o holofotes. Conta o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Já sabia-se que o Inter tinha um jogador muito valioso. Gustavo Minhoes nessa categoria de base. O Neymar é o mesmo exemplo. Nunca jogou nos profissionais e entra em campo.